Errou! Como pôde errar? Eles estavam um metro de distância! Abre abre! Abre abre! Ah! 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 Lula! Lula! Vai ter sorte assim na China! Sam! Sam! Conseguiu achar? Achei! Na mosca, agora podemos puxar! Amulã, achei o grilo da sorte! Precisamos de ajuda! Legal! Que legal! Pode sentar perto de mim! A gente vai morrer! Não vai dar pra escapar dessa! Você adora! A gente vai morrer! Estas minhas mãos são as culpadas! Que legal! Eu sabia que a gente ia escapar! Que homem! Quer dizer, quase! Para trás! Deixem ele respirar!